Música Te avisei que ia ser uma vez Tu prometeu não se apaixonar E olha quem tá pedindo replay Se afogou no chá Uma hora dessa Tá me lidando, procurando Tá doidinho pra quebrar tua promessa Não tem juramento do dedinho Que resista a uma sentada dessa Te avisei pra não brincar Eu quero ver tu me esquecer Depois do chá que eu te dei Ai papai, não acertei Foi vontade de um tom Cuidado maluco, quer replay Ai papai, não acertei Eu quero ver tu me esquecer Depois do chá que eu te dei Ai papai, não acertei Foi vontade de um tom Cuidado maluco, quer replay Ai papai, não acertei Eu quero ver tu me esquecer Eu quero ver tu me esquecer Depois do chá que eu te dei Ai papai, não acertei E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal